No próximo domingo, dia 6 de outubro, em todo o país, acontecerá um processo de escolha para conselheiros tutelares. Aqui em Pontes de Lacerda há cinco vagas e concorre a essas cinco vagas 34 candidatos. O processo começará às 8 horas da manhã ali na escola professora Rosilei Pereira. Você é convidado a participar dessa escolha. Nós vamos falar quem pode participar dessa eleição, quem pode votar e também de como esses candidatos podem estar fazendo aí a sua propaganda. E agora nós vamos falar com a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Sueli Fernandes. Exatamente. Nesse final de semana vai acontecer justamente o processo de escolha para conselheiros tutelares. É um processo unificado em todo o país e nós temos aqui no nosso município 34 candidatos concorrendo a cinco vagas para titulares e mais cinco vagas para suplentes. A eleição acontecerá na escola Rosilei a partir das 8 horas da manhã e vai até as 17 horas. E terminando com a apuração dos votos que assim que terminar a gente vai já anunciar quais são os vencedores. Agora durante esse processo até domingo, o que esses candidatos podem estar fazendo para conseguir os votos e assim conseguir então ser um conselheiro? Esses candidatos já estão em processo de propaganda eleitoral, corpo a corpo. eles não podem ir para as mídias sociais fazer essas propagandas, eles têm que entrar em contato com seus eleitores para conseguir esses votos. No dia, quem pode votar e eleger o conselheiro tutelar aqui do nosso município? Todos os eleitores aptos para votar. Nós temos a lista que foi passada pelo Tribunal Regional Eleitoral com o nome de todos os eleitores. Eles têm que procurar a escola Rosilei com título de eleitor e um documento de identificação com fotos. Quantas vagas? Há cinco vagas para titular e posterior, porque a gente sabe que se houver algum problema, tem que ter o suplente. É a mesma quantidade de vagas? Exatamente, são cinco suplentes também, porque se houver algum problema com algum conselheiro, esse suplente vai assumir. O que pode atrapalhar no caso dessa eleição para que esse conselheiro não assuma. Se tiver processo na justiça, a pessoa tem que ter idoneidade, ou se cometer algum ato de improbidade administrativa. Um recado, Sueli, para as pessoas que podem estar aptos a votar no conselheiro tutelar. É um cargo de muita importância para o nosso município. Com certeza, são eles que vão cuidar dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, eu conclamo a população para ir votar. É uma eleição diferenciada, porque o eleitor não é obrigado a votar. Mas depende, o futuro de nossas crianças e adolescentes, depende justamente dessa eleição, depende da votação de todos vocês.